E vamos também, pulseirinha, pra Paranaíba com o Jean Martins. Aê, Jean! Vai, Jean! Todos que nos acompanham em Paranaíba, mulher é vítima de roubo e autor é preso em flagrante. O fato aconteceu no terminal rodoviário da cidade por volta das nove e meia da noite de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer na rodoviária para atender a ocorrência de roubo. No local, a vítima, a mulher de 55 anos, relatou aos policiais que estava na rodoviária pois iria viajar para a cidade de Campo Grande, capital do estado. E em determinado momento foi até o banheiro. Quando estava lavando as mãos, foi surpreendida por alguém puxando a sua bolsa. A vítima ainda tentou argumentar, solicitando que o autor lhe entregasse seus documentos. Porém, o homem empreendeu fuga. A vítima, então, pediu ajuda para uma outra mulher que passava pelo local, sendo que esta acompanhou de moto o autor até o momento em que ele entrou em um terreno localizado na rua Vicente Barbosa de Moraes. Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo local e a vítima pediu socorro e aos mesmos ali que permaneceu em frente ao terreno até a chegada da polícia. Os policiais realizaram buscas pelo referido terreno e proximidades e na casa de madeira existente nesse terreno foi localizado o documento de identidade em nome do suspeito, que após ser mostrado a foto do documento para a vítima e para a testemunha, a mulher que auxiliou a vítima, estas a reconheceram como o autor do roubo. A vítima relatou aos policiais que viu uma mulher que é possivelmente esposa do autor na rodoviária e a mesma mulher foi vista pelos bombeiros na rua Vicente Barbosa de Moraes, sentada na esquina com a rua Olegário Rodrigues de Freitas durante as buscas realizadas lá no referido terreno. Em continuidade às diligências, a polícia voltou à casa do autor na rua Vicente Barbosa de Moraes e localizaram a mulher suspeita. Moraes e localizaram a mulher suspeita.